O estádio Centenário de Montevidéu, lotado de fanáticos torcedores do Penharol, viu o Santos, sem Pelé que estava machucado, fazer uma exibição primorosa e vencer o jogo por 2 a 1. O Santos perdia por 3 a 2 e o juiz Carlos Robles só encerrou a partida quando o Fagão empatou para o Peixe. Na súmula, porém, o Alisson considerou a partida encerrada antes do empate Santista. O terceiro jogo foi marcado para Buenos Aires. Pior para os uruguaios, que foram inteirosamente arrasados por Pelé e companhia. No primeiro tempo, Coutinho invadiu a área e chutou cruzado, fazendo o Santos 1 a 0. O segundo, marcado no segundo tempo, foi feito por Pelé. Para abrilhantar a conquista do time Santista, Pelé deixou a sua marca de forma genial. Coutinho recebe a bola no pico da pequena área e toca para trás. Pelé mata no peito e fuzila o goleiro Maidano. O Santos conquistava a América.